E aí pessoal, beleza? PH na área. No vídeo de hoje eu vou tentar, vamos frisar nisso aqui, eu vou tentar, tá bom? A gente não promete nada, mas eu vou tentar trazer pra vocês alguma solução pro erro que está acontecendo aí depois da 3.5, pra muita gente. E que erro é esse, PH? Aqui no meu canal mesmo, em fóruns, em vários lugares, eu tenho visto muitos, muitos, muitos relatos de pessoas que não estão conseguindo jogar o Genshin, depois que atualizaram pra 3.5, porque o jogo simplesmente volta aqui pro launcher, depois daquela tela branca da Royalverse. E por que que eu falei que eu vou tentar? Porque vamos lá, eu vou colocar aqui pra abrir o meu pra vocês verem. Ó, o meu ele entra normal aqui, tela da Royalverse, ó. A logo, Genshin Impact, o aviso, né? Aqui que eles mostram, tudo bonitinho, ó. Tá vendo? O meu ele passa normal. O meu ele vem normal. Então, como o meu ele vem aqui normal, né? Ele entra tranquilo e tal. Então, pra mim não ocorre esse problema. Em partes eu acredito que seja por quê? Porque eu tenho placa de vídeo no meu PC. Nossa, então quem não tem placa de vídeo não consegue mais jogar? Bom, aparentemente, é exatamente esse o problema. Agora eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que eu não vi em lugar nenhum falando, mas só pra gente ter uma noção. Então, e vocês também terem mais uma noção, você vem aqui, abre o seu iniciar, digita, ó, gerenciador, vai aparecer isso aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Pode clicar. Ele abre essa telinha aqui, ó. Nessa telinha, a gente vem aqui, ó, adaptador de vídeo. Ó, eu no caso aqui, eu tenho a minha placa de vídeo. No seu caso aí, vai mostrar outra coisa, né? Que é a... o que você tem no PC, certo? Provavelmente vai ser aquele Intel HD Graphics e vai ter um número na frente. Que isso daí é fato. Vai mostrar lá Intel HD Graphics e algum número. Que é o seu... a sua placa de vídeo integrada que já vem no processador do seu PC. Beleza. Por que que eu tô mostrando isso? Vamos lá. Ó, vou abrir aqui. Ó, pode ver que eu tô aqui com algumas janelas abertas, eu estava pesquisando essas soluções. Em uma delas, eu vi algo que me chamou muita atenção. Ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Dois dias atrás. Ó. O jogo tá crashando depois da logo da Royalverse. Ó, e é exatamente esse problema. Depois de baixar a versão 3.5. Ó, se você abre o Genshin Impact, ele tá crashando, né? Depois de mostrar o Royalverse logo. Tal, tal. A pessoa aqui falando, ó. Que tentou limpar o cache, ó. Desativou o antivírus também. Que vocês podem fazer isso, ó. Verificou os recursos do jogo duas vezes, ó. Viu atualização de driver, tal. E nada funcionou. Aí, beleza. Aí, tem um aqui falando, ó. Que teve esse problema, né? Algumas atualizações atrás. Ele atualizou o driver da placa de vídeo, né? Ó, GeForce Driver. E resolveu. Aí você pensa, tá, mas eu não tenho placa de vídeo. E aí? Pois é. Deixa eu achar um outro aqui, ó. Ó, esse aqui. Por exemplo. Ó, isso aí pode... Aqui eu já tô no Reddit. Ó. Há dois dias. Então, isso aqui é recente. Mesma coisa, ó. Out, close, on, Royalverse logo. Configuração do PC da pessoa aqui, ó. Intel Core i5, tal, tal, tal. Aqui, ó. Intel HD Graphics 4000. Aparentemente o problema tá nisso aqui, ó. Nisso. Nossa, por que que eu tô falando nesse Intel HD Graphics 4000? Ó, esse outro aqui também, ó. Há um dia. Falando que tem o mesmo problema. Olha o detalhe aqui. Intel HD 4000. Ó. Ó, aí tem esse outro aqui também que tá falando de um dia, ó. Falando, ó. Até onde ele pode dizer esse erro tá relacionado com o driver, né, integrado da Intel. Ó. Ó. Aí ele tá falando aqui, ó. Um monte de pessoas está tendo esse problema. E todos têm compartilhado, né, qual GPU eles têm. Compartilhado assim, tipo que nem esse aqui de cima, sabe, ó. CPU tal, GPU assim, tal. Beleza. Aí ele falando, né, que aí todos compartilharam, ó. Share their GPU their have. Ó. Ó. E todos eles contém, ó, Intel HD 4000. Então, aparentemente, né, esse problema tá ocorrendo aí por causa de quem não tem placa de vídeo e usa esse processador gráfico aqui da Intel, que é o próprio da placa-mãe, não tem o que fazer, que é esse Intel HD 4000. Bom, e aí, como é um problema da placa integrada do PC, não tem como você falar, ah, vou tirar esse Intel HD fora, vou jogar isso fora, vou pôr outro. Porque se é fixo do PC, a única solução, teoricamente, seria uma placa de vídeo, por mais simples que fosse. Só pra você abrir o PC, plugar a placa lá dentro, e aí, desligar o seu monitor de onde ele tá ligado e ligar na placa que você acabou de colocar. Essa seria mais fácil, mas como nem todo mundo pode comprar uma placa, por mais simples que seja, e olha que tem umas aí que estão cento e poucos, duzentos reais, assim, umas mais simplesinhas. Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês alguma solução paliativa, agora que eu já expliquei o que aparentemente é o problema. Ó, aqui no meio das minhas buscas, no meio de todas essas buscas, cheguei nesse outro aqui também, ó, de um dia atrás, é o mesmo problema, aqui ele já tá falando que ele tentou tudo, nada funcionou. Mas, ó, o e-mail que ele recebeu de resposta da Royalverse, então se você estiver pensando em mandar um e-mail pra eles, é isso aqui que você vai receber. Ó, ó, por favor, tente as possíveis soluções. Ó, desconectar qualquer equipamento externo que você tiver e verificar se o seu jogo funciona. Equipamento externo que eles estão falando é outras coisas ligadas ao PC, tá, não vai desconectar assim um mouse e um teclado não, não é isso não. É outras coisas que você não tá usando. Não faz o menor sentido isso aqui, mas tudo bem. Ó, ó, pra, ó, desinstala o seu atual, né, driver gráfico e faz o download do novo. Ó, aqui pelo site oficial. Se você tivesse uma placa da NVIDIA, da NVIDIA, isso é facinho fazer. Ó, e tá aqui, ó. Please make sure to select perform a clean installation. Porque ele tem uma opção lá de fazer uma instalação limpa quando você vai instalar isso. Só que, voltando, isso aqui é de GPU graphic card pra quem tem placa de vídeo. Eles não estão considerando quem não tem a placa. Afinal, nem todo mundo tem uma placa de vídeo no PC. E se o problema persistir, ó, abra o seu diretório do Genshin Impact, né, onde ele tá instalado. Aí você procura esse arquivo aqui, ó, que no seu pode estar com outro nome, talvez não esse x64, pode estar x86. E executa ele pra você ter uma reinstalação completa disso aqui, que isso aqui é o DirectX, se eu não estou enganado. faz tempo que eu não mexo nisso. Quer ver, ó, vamos procurar esse negócio agora. Ó, eu vim aqui, você abre aqui, o Genshin Impact, ó, clica no botão direito, ó, abrir o local do arquivo. Ó, ele tá bem aqui, ó, tá vendo? Tá bem aqui. Aí você, ah, não, esse aqui é o Microsoft Visual C++. Aí você clica duas vezes nele, vou clicar, porque pra mim aqui não vai dar nada, ó, eu concordo, instalar. É, aqui ele dá esse erro porque ele já fala assim, ó, outra versão desse produto já tá instalada. Aí ele não vai instalar o outro por cima, porque, né, ok, beleza. Se for pra você reinstalar isso, como você faz? Vamos lá, mostrar como que você tira esse C++ do seu PC e como você recoloca. Então, você vem aqui, ó, iniciar de novo, painel de controle. Se o seu não tiver mostrando assim, ele vai tá assim. Aí você pode vir aqui e desinstalar um programa. Se não, se tivesse uns ícones, programas e recursos. Tanto faz que você vai cair aqui no mesmo lugar, certo? você procura aqui, ó. Então, aquele lá é esse daqui, 2015, 2019. Mas, eu posso falar com certeza que você pode, se quiser, desinstalar tudo do primeiro aqui até o último. Ó, clica em cima dele, vem aqui, desinstalar e só vai seguindo o baile até você tirar tudo isso aí. Ah, PH, pronto, já tirei tudo. Como que eu faço? Vamos abrir outra aba aqui, ó. Ó, você pode colocar assim, C++. Ó, pode ver que já abri aqui, ó, tem dois links, ó. Esse aqui é o mais novo, ó, 13 de janeiro, vou vir nele. Ó, aí já tá falando, ó. Você baixa o que for o da sua versão, Ah, PH, como que eu sei qual que é a versão que eu devo usar? É a X64 ou é a X86? Vamos lá. Recomendo que você abre o iniciar, digita aqui, sistema, vem aqui, ó. e aí, nessa tela aqui do sistema, você olha aqui, ó, tipo de sistema, ó, sistema operacional, 64 bits, processador baseado em X64. Bem aqui, ó. Se o seu não for isso, vai tá a mesma frase, só que vai tá de 32 bits, processador baseado em X86. E aí, sabendo disso, você baixa a versão do seu sistema, seja a X86 ou a X64. Baixou, faz a instalação, afinal, você já desinstalou, né? Baixou a mais nova, instala, normal, e vê se o jogo roda. Beleza. Rodou? Ótimo. Não rodou? Vamos pra essa parte aqui de atualizar o driver gráfico. Tipo, rodou? Beleza. Não rodou? Mesmo você não tendo uma placa de vídeo, vamos atualizar esse driver gráfico aí que você tem. de repente isso funciona. Né? Vai que. Então, eu vou até usar essa usar essa aba aqui, ó. Você precisa de algum programa pra atualizar driver. Eu costumo usar, quando eu preciso, esse driver booster. Ele é meio xarope assim de usar, porque ele fica aparecendo aquelas propagandas, né? Porque afinal, download grátis, né? Você não vai pagar por ele. Ó. Você viu ali, né? Onde eu cliquei. Ó. Vou até voltar aqui, ó. Você vem aqui, digitou no Google driver booster, entrou nessa página. Clica aqui, ó. Download grátis. Tem um botão verde bem chamativo aqui. Aí ele vai abrir isso aqui, você pode baixar. Ó, baixou. aí uma vez que ele baixou, você executa o arquivo que você acabou de baixar. Que ele não tá mostrando. Ah, ele tá aqui, ó. Olha que coisinha interessante que acabou de acontecer que pode acontecer com vocês. Vocês viram que eu executei o arquivo que tava bem aqui, assim, ó. E ele simplesmente sumiu. O que que aconteceu? Meu antivírus pegou ele por algum motivo que não sei explicar. Você entra aqui, ó. Meu antivírus. Clica aqui. Clica ali, ó. Não foi esse aqui. Então, no meu caso aqui, foi esse aqui, ó. Foi o meu Maior Bytes Premium que por algum motivo ele pegou. Vamos ver. detalhes. Vamos ver se ele mostra aqui alguma coisa, ó. Aqui não tem nada. Ó, Historic Detecções. Vamos ver. Ó, foi ele mesmo. Olha bem aqui, ó. Desktop, ó. Tá indo a Booster Setup XZ. Foi ele que pegou. Volta aqui. Restaura. Aí, no seu PC, se você tivesse um antivírus, seja uma Maior Bytes igual eu uso, ou seja esse aqui da própria Microsoft que vem no Windows, tem como você permitir o arquivo. Bom, então, ó. Você viu, a gente restaurou, ele volta aqui. E aí, você precisa permitir dentro do seu antivírus, como o que você vai dizer, né, pro seu sistema que isso aqui não é um vírus, isso aqui é um arquivo ok. Pode ver que aqui eu tive que permitir também, ó. BitTorrent, porque por algum motivo ele insiste em dizer que o BitTorrent é vírus, ok, né. Aqui ele não vai ter opção nenhuma de como fazer isso, por quê? Porque esse do próprio Windows, ele dá pra você permitir, mas, como eu já tenho esse aqui instalado, então, esse aqui ele fica de frescura e não mostra pra gente, tanto que você entra aqui, ó. Você pode clicar em qualquer opção aqui que você quiser, porque ele não vai te dar opção nenhuma, tá vendo? Ó, porque aqui ele já dá, o Mauerbytes, ó. Ele já dá que esse é o antivírus que eu tô usando. Mas, se não, ele vai ter aqui uma opção de exclusão, pra você, tipo, excluir isso aqui da lista. É bem simples. Aqui no meu caso, eu vou vir aqui, ó, item permitido, ó, permitir um arquivo ou pasta, aqui. Muda o antivírus, mas a opção vai ser a mesma lá no da Microsoft. Você vai poder selecionar uma pasta ou um arquivo, no meu caso aqui eu quero um arquivo que tá na área de trabalho, seleciono ele, abrir, ó, tá aqui, ó, ignorem todos os tipos de detecções, pronto. Ó, agora ele já executou, tá vendo? É sempre bom clicar nessa personalizada, ver se ele não vai instalar nenhuma porcaria, tipo, se é instalando assim o Google Chrome e outras coisas, aqui no caso ele não vai instalar nada. Desmarca isso aqui. Ok, pode instalar sem medo, ó, isso aqui, ó. Senão, obrigado, não quero instalar. Quando ele termina, ele chega nisso aqui, ó, ele também te oferecendo aqui um VPN, senão, obrigado, não quero, pode desmarcar isso e vem aqui no verificar agora, que aí ele vai abrir o programa pra você. Aqui ele, essa verificação é a inicial que ele faz pra checar todos os drivers, ver tudo que você tem pra atualizar. Aqui no caso, o que te interessa atualizar é o gráfico, então você fica de olho aqui, ó, porque nessa lista ele vai te mostrar se tem o driver gráfico, ó, aqui no meu já tá atualizado, né, ele mostra aqui a minha plaquinha de vídeo e tal. Pode ver, ó, aqui ele não mostra mais nada assim de driver gráfico e tal. Mas aí vocês fiquem de olho no de vocês, porque provavelmente vai mostrar. E aí vamos supor que o seu driver gráfico é esse primeiro aqui, tá, é só um exemplo, tá, vamos supor que é esse primeiro. você pode até desmarcar os outros se quiser, marca só ele, você pode fazer isso aqui, só esse aqui que eu quero mexer no gráfico, marco ele, vem aqui em atualizar, ou, ó, ele tem essas outras opções, mas aqui o que te interessa é o atualizar, aí você clica aqui no atualizar, esse próprio driver booster, ele começa a baixar pra você esse driver, quando ele termina, ele mesmo já instala, e já pede pra você reiniciar o PC, e aí você reinicia o PC e testa de novo o Genshin. E aí testando de novo o Genshin, né, você vê se funcionou ou se não funcionou. Porque, voltando aqui, né, aparentemente, tudo, o que todo mundo aqui tá falando é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, ó, eu subo aqui um pouquinho, você já viu, NVIDIA, ó, GeForce Drivers, tá vendo, que é já falando do driver de GeForce, ó, GeForce Driver, em todo lugar, é todo mundo falando a mesma coisa, pra você atualizar os drivers gráficos, mas, aparentemente, é um problema do Intel HD 4000, por causa desse Intel HD 4000, as pessoas não estão conseguindo jogar, porque deve ser algum arquivo do jogo que tá entrando em conflito com isso, e aí por conta disso ele não roda, não da forma que deveria, né, ele só abre assim e depois fecha, então a gente precisaria esperar aí caso nada disso funcione, ou esperar uma solução da Minroyo, que a gente sabe muito bem como que funciona, né, ou de repente recorrer a uma placa gráfica mais barata, só pra você pôr no seu PC, se é uma plaquinha de 1 giga, sabe, uma coisinha assim que você consegue comprar por menos de 100 reais tranquilamente, e instalar. são meio que as duas opções que vocês têm, se nada funcionar, é meio que vocês têm essas duas opções na mão, ou espera Minroyo, ou vai pra uma plaquinha de vídeo simples e vê se funciona, que pela lógica tem que funcionar. E caso vocês tenham alguma dúvida disso, pode me chamar no Insta, o Insta tá aí na descrição do vídeo, lá embaixo, né, pode me chamar aí no Insta, mostrou lá no comecinho do vídeo também, naquele card que aparece, chama lá que eu explico tudo direitinho, se tiver alguma dúvida, fala, ah, vou comprar uma placa de vídeo, quero instalar, como que faz, BH? Eu explico, não tem problema, pode chamar, beleza? Então, por hora é isso, eu tenho aí no canal também outros vídeos que ensinam como atualizar driver, como otimizar PC, eu vou deixar o link deles aí também na descrição, recomendo vocês olharem, vai que alguma outra solução pra algum outro problema do Genshin funciona aqui, né, nunca se sabe, vai tá tudo lá, aí vocês vão testando aí uma por uma, vai que uma delas funciona, espero que tenham gostado aí do vídeo, ou pelo menos, né, espero que isso tenha servido pra, digamos assim, dar um norte pra vocês em saber qual que é o problema, é um problema chamado Intel HD 4000, e por hora é só, valeu, falou aí pessoal, e até a próxima. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo, pode comentar bastante, compartilha com o pessoal, e se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí galera, falou, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.